Opa, e aí galerinha do YouTube, aqui é Rápidos Games com mais um vídeo Esse aqui vai ser um tutorial para o pessoal que gosta de jogar Skyrim, ou está iniciando Skyrim E queria entender um pouco mais sobre armaduras e algumas armas Não vai ser um tutorial 100% certo, porém vai ser um tutorial que vai te ajudar bastante a entender as armas e armaduras Basicamente, vai ser um tutorial básico, não vai ser um tutorial super avançado Vamos lá começar com o nosso tutorial Bem, para quem não conhece, o jogo Skyrim tem duas classes de armaduras para guerreiros, ou seja, armadura de combate Apesar que tem a armadura arcana, que seria aquele set de roupa para magos Beleza, vamos focar sobre guerreiros Beleza, temos duas armaduras, armaduras leves e armaduras pesadas Qual que é a diferença pessoal? A diferença, não adianta eu inventar a diferença A diferença está no jogo mesmo Armaduras pesadas tem vantagem de defesa em cima da armadura leve Vamos vir aqui certinho aqui e vamos explicar Armadura pesada Olha o tanto de pontos que você pode liberar para armaduras pesadas São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito São oito pontos diferentes para as armaduras E as armaduras funcionam melhor quando você está usando todas de um tipo só, ou seja, bracelete, bota, armadura peitoral com calça e capacete Tudo armadura pesada vai dar mais bônus Nos pontos que você acumulou e aplicou aqui Por exemplo, um punho de aços aqui Sei lá, para alguma coisa interessante que você queira fazer na vida Opa, tem aqui, é ruim mexer aqui nesses pontos Metade do dano por queda se estiver usando apenas armaduras pesadas Ou seja, se você liberar esse ponto, você vai tomar metade do dano que se levaria de queda Ou seja, é um avanço, né Vamos vir aqui para cima Condicionamento As armaduras pesadas têm peso zero e não diminuem a velocidade do usuário Isso que eu ia explicar também As armaduras pesadas, elas deixam o personagem mais pesado Ou seja, você vai sentir um peso ao correr Se não me engano, a estamina vai cair mais rápido Alguma coisa assim É, beleza Ó, bem equipado São índices que a armadura pesada vai dar muita defesa A armadura pesada dá muita defesa E para você upar a armadura pesada, a classe É apenas usar a armadura pesada e tankar a porrada Ou seja, melhora a sua armadura na mesa de melhoração E vai levar a porrada Sei lá, seja de quanto mais forte a porrada que você leva, melhor Agora vamos falar um pouquinho sobre a armadura leve Cadê, cadê, cadê ela aqui Armadura leve Que leve, hein É, beleza Aqui é os pontos que ela vai dar mais defesa, né É, é um Você vai se tornar um defensor Ou seja, um atacante ágil Ela não vai dar Nenhum Efeito de peso em você Sobre medida Aumenta o índice de armadura Se você estiver usando apenas armaduras leves Ah, lembrando que ela tem menos pontos para ser liberada Ou seja, ela tem menos novidade, entendeu É um, dois, três, quatro, cinco, seis Apenas seis pontos, né Beleza Conjunto Bônus adicional É Olha aqui Como vocês podem ver Não são bônus Únicos, entendeu A maioria Vai te dar mais bônus De defesa, entendeu É Filho do vento Esse aqui é interessante A estamina regenera 50% mais rápido Se você estiver usando apenas armaduras leves Esse aqui é muito bom Para quem gosta de Entrar no meio das lutas Contra vários oponentes Ou seja Na verdade Skyrim Ele tem lutas diversas, né Essa luta vai Mesmo para quem não gosta Você vai ter uma luta assim Que você vai perder muita estabilidade E armadura leve É um set Que você vai se dar bem Nesse caso E aqui É Desimpedido Armaduras leves Tem peso zero E não diminui a velocidade do usuário Ela diminui um pouquinho A velocidade do usuário, né Ela não é 100% Inexistente Na velocidade Porém Ela é muito melhor Para se mover No início do jogo Quando você Usa apenas armaduras leves Que são armaduras de couro Pele A taxada A armadura élfica A armadura Aquelas armaduras de glass Que eu não lembro qual que é o nome As de cristais Isso, glass E beleza Só que tem um problema Armaduras leves Tem peso zero Tem uma pedra Uma benção Que é a benção do corcel Corcel Que ela vai dar Peso zero Na armadura Então praticamente Esses efeitos aqui Não é muito importante No jogo Sempre que eles colocaram Esses efeitos E tem aquela benção Do corcel Que ela vai te dar Mais 100 de peso E peso zero Nas armaduras Que você estiver usando Ou seja Se você estiver usando 50kg de armadura Não vai calcular Junto com os itens Que você tem No peso do seu personagem Beleza Beleza Eu estou usando aqui Uma armadura élfica Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Como que ela é A armadura élfica É uma das armaduras leves Avançadas do jogo Olha aqui Com Quantos kits de metalúrgica Eu tenho Vamos ver aqui Quanto mais de metalúrgica Você tiver Mais melhor Você vai arrumar Ó Tem 93 de metalúrgica E eu usei uma poção Que acho que ela deve estar aqui Uma poção metalúrgica 60% Olha quanta defesa Ela ficou A armadura élfica Ela ficou com 391 pontos de defesa Somente o peitoral E temos aqui A bota élfica Que ficou 145 Somando tudo Deu 851 pontos de defesa Beleza E temos atributos De toda a armadura leve Que estamos usando Bota Armadura de couro Ela tem 246 de defesa Usando também aquela poção E o mesmo nível de metalúrgica Para melhorar ela Que ficou no lendário Só que vocês podem ver Que tem uma diferença De praticamente 100 pontos É Um pouquinho mais de 100 pontos Dessa armadura Por que? A armadura de couro Ela é A segunda armadura leve Ou a terceira Melhor do jogo Entendeu? Ela não Não é muito melhor É A menos que você use Aquelas poções de metalúrgica Mais É maior não Como eu vou dizer Aquelas poções de metalúrgica Mais eficiente E melhoria ela Ela é capaz de passar Nos pontos A armadura élfica Mas claro Que se você for melhorar A armadura élfica Usando os mesmos pontos Mesma poção A armadura élfica Vai ganhar vantagem Porque ela é Uma armadura avançada Que você vai achar Lá pela Quase na metade do jogo Você vai conseguir Jogar com ela Porque você vai pegar Aqueles guarda élfico Beleza Temos a armadura de ferro Que é a primeira armadura Pesada do jogo Temos a armadura de ferro comum Temos a armadura de ferro Reforçada Que ela vai ter uma ombreira Ela vai dar acho que Uns 80 pontos Mais de defesa Ela tem 246 de defesa E 246 de defesa Armadura leve Ou seja Elas são do mesmo Mesmo nível E pode ver o peso aqui Só o colete pesa 6 E a armadura de ferro Pesa 30 Temos a armadura de aço Que ela praticamente Quase dobra A defesa Só que É engraçado Que a armadura élfica Ainda ganha da armadura de aço É claro Porque eu não peguei As armaduras pesadas Mais avançadas do jogo Beleza Vamos explicar agora Um pouquinho aqui Ah Temos aqui Uma armadura de aço Avançada Que é essa aqui Olha aqui É a placa de aço A placa de aço Ela tem mais 30 pontos de defesa Apenas o capacete Cadê o O Aqui ó Tem 15 Mais 15 de defesa Somente a placa de aço Vamos ali matar o bandido Ah vamos falar um pouquinho Das armas Pessoal As armas As armas Cada uma tem um atributo E especialidade É também Da preferência De cada jogador Eu também Melhorei elas No mesmo nível Das armaduras Então podemos aqui Eu usei As armas de aço Apenas Não quis mudar Muita coisa Eu não vou falar Sobre arcos Também Vamos falar mais Sobre guerreiro Vamos falar sobre Começar das mais pequenas Para as mais grandes Começar com a espada A espada de aço Ela dá Não importa o dano Não vou falar dano Mas ela é a arma A de ataque A mais rápida A mais rápida Só que ela dá um pouco Menos de dano Deixa eu ver Confira aqui Ela dá menos dano Que o Caclava Caclava é considerada Um martelo De guerra menor De uma mão Caclava Beleza Qual que o Benefício de ter espada Ela vai dar critical E quando você upa O critical das espadas Olha aqui ó Espada de uma mão Cadê Vamos aqui ó Uma mão A espada Ela vai dar Que é a lâmina Lâmina Ela vai dar 20% Mais chance De dano Critical Ou seja Ela vai ser um dano Dobrado da espada Ou seja Vai ser 140 De dano Critical Beleza Agora vamos falar Sobre a outra espada Aqui A clava A clava Ela ignora a armadura Ou seja Se você conseguir Liberar os pontos de perks Para ignorar a armadura Você pode ignorar 75% Da armadura Do inimigo Se ele tiver Com uma armadura Superfalto Vai lá Bate com a clava Vai ignorar 75% Da defesa Do inimigo E vai dar dano maior No inimigo Claro Isso é muito bom Temos também O machado de guerra Machado de uma mão De guerra Qual que é o efeito Especial dele Nos pontos de perks Sangramento Ou seja Você vai dar O golpe nele Vai dar o sangramento Ele vai perder Por exemplo Uma porcentagem De vida Vai Como vou dizer Uma regeneração Ao contrário Ele vai começar A sangrar E vai começar A perder vida Mesmo você não Batendo nele Porém É um efeito Meio falho Porque você não Sente o inimigo Morrendo Depois que você Dá uma machada Nele Ele vai perder Muita pouca vida Muito desproporcional Esse efeito Para essa arma No Skyrim Então Não é um efeito Muito chamativo E também Por isso que Muitos poucos players Usam Machado de guerra De uma mão Eles usam mais Machado de guerra Mesmo grandão Porque ele vai dar Muito dano Dá 109 de dano Machado de guerra Imagina um bem afiado Agora vamos falar Sobre as armas maiores A espada longa A espada longa Ela tem um benefício Que ela pode bater Em mais de um inimigo Isso mesmo Quando você for fazer assim Quer ver Vamos ver se você consegue dar Você pode bater em 3 inimigos De uma vez só Entendeu Você pode atingir 3 inimigos Se ele estiver enfileirado Entendeu É mais ou menos isso Que podemos explicar Agora o machado de guerra Os outros tem o mesmo O machado de guerra Que tem aqui E o martelo de guerra Né É esse aqui Esse é o martelo de guerra Ele é mais lento Do que a espada Ele é Se não me engano A arma mais lenta Do jogo Porém É uma das mais fortes De dano Vai ignorar a armadura E tem o machado O machado é do meio Entendeu Ele não é tão lento E nem tão rápido Ó Vocês podem ver Que tem a mínima diferença Entendeu A diferença é no dano No dano E no efeito Vamos lá Vamos lá Agora bater nos inimigos Eu vou usar aqui Os inimigos de baixo Até eu chegar lá em cima Lá em cima Eu bato neles com outras armas Vou começar aqui embaixo Com esse carinha Eu estou jogando no lendário Só para avisar Com itens padrão Sem nenhum efeito Esse bandido já quer Já quer me suborn... Aqui me... Turquia Ó Bandido saqueador Jogando no lendário Não tem muito efeito Ó Usando a armadura leve A armadura leve Sente bastante dano Pessoal Então você tem que tomar cuidado Ó Já senti... Já senti dano aí Do bandido saqueador Bandido simples Jogando no lendário Estou com vantagem Desse bandido aqui Beleza Vamos trocar de arma Vamos mandar aqui Para o martelo de guerra Ó O martelo de guerra Está fazendo... Fazendo um bom trabalho aqui Vamos usar um poder... Olha aqui Desnorteou o bicho aqui Beleza Martelo de guerra Ou seja Está sendo a arma melhor Para eu usar aqui Beleza Vamos agora mudar de armadura Bota aquela arma Nossa Essa melhor armadura Não Cadê? Aqui 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 Só isso? Só isso Agora vamos botar aqui Clava E escudo Beleza Clava e escudo Escudo defende Apesar que tem uns atributos de escudo Muito bom Você pode bater no inimigo Pode desarmar o inimigo Pode desacelerar o tempo Pausar Pausar o dano da flecha E etc Ó Você pode ver Aqui no lendário Pô mas eu fiz uma cagada dos inferno aqui Deixa eu subir lá em cima Beleza Vamos pegar esse carinha isolado aqui A arma de uma mão A arma de uma mão O benefício é que você pode ter Um escudo na mão para se defender Se defender Ataca mais rápido Outra coisa Você pode usar também duas armas Ó Desacelerar o tempo Isso é o benefício de ter um escudo Beleza Beleza Vamos usar uma shelter aqui Para ajudar na batalha Cadê? Chamada herói Vamos achar Tá difícil aqui Jogar no lendário Beleza Tá difícil matar esses caras aqui no lendário Certo seria eu ter mudado A dificuldade Vamos mudar um pouquinho de dificuldade Porque eu não deixei meus itens O bom O suficientemente bom É Para jogar No lendário Vamos botar aqui no muito difícil No lendário tem que ter itens bons Pessoal O dobro de melhor que eu tenho Acho que o pá tem que dar uns 200 de dano Ó Vocês viram? Tá começando a melhorar um pouquinho Melhorou Beleza Ó Você viu que melhorou muito Deu uma Cheguei na dificuldade certa Para meus itens Eu devia ter Se eu quisesse jogar no lendário Eu devia ter deixado Pelo menos Cada peça De defesa minha Acima de 200 É Acima de 400 de defesa Aqui tem dois caras Aqui em cima Vamos pegar outra arma O que a gente não usou Foi o machado de batalha Machado de batalha Basicamente é Tem que focar no dano dele Ó O bandido comum morre Entendeu? Ele dá um dano alto O machado de batalha Por exemplo Esses machados Você pode usar Aquele encantamento Da picareta Que você acha lá em cima Ó Aqui ó A arma de Ah Lembrando pessoal Que as armas Quanto Mais alto O O material Que você Faz elas Elas não influenciam Igual as armaduras Entendeu? Armas Feito com material Pra fazer armadura leve Não influencia Na arma Entendeu? Por exemplo A arma de aço Ela vai ter um dano Bom Mas a arma A arma de Feito com a pedra de lua Que é pra fazer armaduras leves Elficas Elas vão ser mais fortes Que as de aço Entendeu? Onde que eu tô indo Ah Tá ali o cara Esse aqui é só um tutorial Bem chatinho Quem sabe Vai me descontrair Um monte no jogo Ó Vocês podem ver Que ataque de poder Com essas armas Deixa o inimigo Tontinho Entendeu? O cara fica Tontinho Pra vocês verem aqui ó Armaduras Num estilo padrão Eu falo padrão Por quê? Não Não usei muita coisa Pra deixar muito forte E tô jogando muito difícil E quando botei no mundo difícil Eu consegui limpar essa torre facilmente E ganhar alguns pontinhos Né? São poucos pontos Porque são bandidos Né? Se fosse Aquelas múmias Aquelas senhor da guerra E tal Eu ia ganhar muito mais pontos É Também outra coisa Que eu não falei Sobre adagas Né? Adagas são As armas Brancas Mais fracas Do jogo Porém as mais rápidas Né? Você pode botar duas adagas Aí Bater em um monte Mais rápido Somando mais dano Que uma espada Às vezes Né? Dependendo De como você vai lutar Com a arma Né? E é isso aí pessoal Quem tiver alguma dúvida Deixa no comentário Que eu respondo Qualquer dúvida Do jogo Qualquer Dica Que vocês querem Por exemplo Rápidos Qual que é a melhor arma Tipo Por exemplo A melhor machada de batalha Que eu posso conseguir No jogo É Pra mim Não são Os machados únicos As armas únicas Que você ganha No jogo São os machados Que você faz Entendeu? Com encantamento Que você encanta Isso sim Vai ser a melhor arma Do jogo As armas que você acha Que você ganha As armas únicas São esteticamente bonitas Por exemplo Eu vou voltar lá Pra minha casa E mostrar um machado Muito bonito Que eu tenho lá em casa É um machado Muito bonito Eu gostava de jogar Muito com ele No início Só que é um machado Que o encantamento Dele Com o tempo Começou a se tornar Obsoleto Né? Ele tá aqui dentro Tá guardado Num instante É um machado Único Esqueci qual foi o nome Do machado Porque faz tempo Que eu não jogo Skyrim Eu voltei a jogar Skyrim agora Essa semana E deve tá aqui Guardado Se não tá Aqui tá no andar De cima No andar de cima Tá ali Naquela salinha Beleza É esse machado O The Holford X Você pode ver Que ele tá dando Um dano De 86 E é um machado Muito bonito A única arma Única que eu gostei Mesmo foi A Dawn Break A Dawn Break Tem uma magia Bonita Essa aqui também Tem uma magia Bonita Ela joga Tipo um raio Só que eu não sei Se esse raio Dá muito dano Mas acho que Eu vou afiar ela Vou jogar um pouquinho Com ela E um tutorial Futuro Eu falo sobre ela É tem essa clava Aqui que ela Tem uma Uma junção De magia Legal Só que também Não é muito útil A menos que você afie ela absurdamente Somente pelo dano Mas ela é feinha Mas dá pra usar Deixa eu ver se tem outra arma Pra mostrar pra vocês Aqui Não tem Então diria que a Dawn Break É a Que mais vale a pena Afiar ela Porque ela tem uma magia Que vai dar bastante dano Em mortos vivos Se você conseguir ativar Essa magia Durante uma batalha Isso aqui tira estamina É simples É uma magia Fraca É um encantamento fraco Porém o designer dela É muito lindo Tipo dos dragão Esse aqui na vida real Daria um dano Dos inferno Mas é aí pessoal Quem gostou do tutorial Deixa um like Se não é inscrito Se inscreva Que vai ajudar bastante No crescimento do canal E até mais Fui